É chupa, papai Arrebenta a peça Pode mover, pode mexer daí Vai! Vai, 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 vai Para a frente Viva, meu filho Quebra tudo, meu irmão Venda, fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Vem cá, vai lá pra mim Fala com o beco, me conta Fala o que você sente por mim Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Diga O que será Para cuidar do meu mundo Mande seu corpo no meu se encontrar Bateu legal Bateu forte a capoeira Pintou, virou, varreu minha cabeça Bateu legal Bateu forte a capoeira Pintou, virou, varreu minha cabeça Ô, preta É show, papai É do papo Sujeito da manhã Comemorando os 19 anos A TV Aparecida É só alegria É show Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Preta, fala pra mim Fala com o beco, me conta Fala o que você sente por mim Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Diga o que será para cuidar de me mandar Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, varreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, varreu minha cabeça Que show maravilhoso, grande Beto É a famosa, o Rei da Lombar Bora, aí, bora amanhã Você não manda em nada, quem manda em mim sou eu Pensa que é dona do mundo, pensa que é dona de mim Bate o telefone na cara, eu ligo, não quero atender Vou me mandar, vou pra rua, eu vou curtir, quero viver Você não manda em nada, quem manda em mim sou eu Pensa que é dona do mundo, pensa que é dona de mim Bate o telefone na cara, eu ligo, não quero atender Vou me mandar, vou pra rua, eu vou curtir, quero viver Eu vou curtir, hoje eu vou pra rua, eu vou curtir, hoje eu vou pra rua, eu vou curtir, hoje eu vou pra rua, não quero mais te ver, hoje eu vou pra rua, cansei de você, hoje eu vou pra rua, joga o balanço, né? É nóis papá, é nóis papá É nóis papá Bete o barbó Você não manda em nada, quem manda em mim sou eu Pensa que é dona do mundo, pensa que é dona de mim Bate o telefone na cara, eu ligo, não quero atender Vou me mandar, vou pra rua, eu vou curtir, quero viver Você não manda em nada, quem manda em mim sou eu Pensa que é dona do mundo, pensa que é dona de mim Bate o telefone na cara, eu ligo, não quero atender Vou me mandar, vou pra rua, eu vou curtir, quero viver Eu vou curtir o seu bocamau Não quero mais te ver Eu não sei de você O seu bocamau Não quero mais te ver O seu bocamau Olha que show aí É o cara, é o homem É show papai Comemorado aos 19 anos A TV Aparecida Rei da Lombada Beto Barbosa Adocica, meu amor Adocica Adocica, meu amor A minha vida Adocica, meu amor Adocica Adocica, meu amor A minha vida Tá ficando Ficando muito legal Nosso namoro é veneno Veneno do bem e do mal Tá aqui, tá aqui Tá ficando Ficando muito legal Nosso namoro é veneno Veneno do bem e do mal Adocica, meu amor Adocica Adocica, meu amor A minha vida Adocica, meu amor Adocica Adocica, meu amor 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 A minha vida, oi A doce e cá, meu amor A doce e cá A doce e cá, meu amor A minha vida, morena Doce e gostoso Magia do meu prazer Me faz de gato e sapato Me dá, me dá mais prazer Morena, doce e gostoso Magia do meu prazer Me faz de gato e sapato Me dá, me dá mais prazer Oi, a doce e cá, meu amor A doce e cá A doce e cá, meu amor A minha vida, oi A doce e cá, meu amor A doce e cá A doce e cá, meu amor A minha vida, oi Bate feliz o meu coração Quando vê você Bate feliz o meu coração Quando vê você Bate feliz o meu coração Quando, oi É show papai, que coisa linda Quando o homem é louco por uma mulher Quando o homem sonha, faz tudo o que ela quer Quando a gente sai dançando, é quebrando pela pista Já me sinto com você, uma pedra de ametista Você tem a boca linda, é bobinha de cereja O teu corpo é cordilheira, o teu corpo é quebradeira Eu queria estar contigo, todo dia, na baileira Dançando com você Arriba, é quebra, me chama pra dançar com você Arriba, é quebra, me chama pra dançar com você Louca, louquita Tua boca de cereja é tão bonita Louca, louquita Você já faz parte da minha vida Louca, louquita Tua boca de cereja é tão bonita Louca, louquita, louquita Tua boca de cereja é tão bonita Você já faz parte da minha vida Louca, louquita Tua boca de cereja é tão bonita Louca, louquita Você já faz parte da minha vida Louca, louquita Louca, louquita Tua boca de cereja é tão bonita Louca, louquita Você já faz parte da minha vida É na baileira Boa manhã É medo, avó Chama pra lançar Louca, louquita Já teve uma parecida aqui No nosso pé Soledoria Nós temos um jeitinho diferente De fazer amor É diferente de todo mundo Um jeitinho que eu sou Ligga, ligga, ligga Parecem duas crianças Quando os pais me fazem carinhão Para eles e meus passarinhos Ficando de esconder Albeitanga, albeitanga de vovô Albeitanga, albeitanga de vovô Albeitanga, albeitanga de vovô É muito seu amigo, é muito seu gol Albeitanga, albeitanga de vovô Albeitanga, albeitanga de vovô É muito chameiro, é muito chefe Deixa eu ver o papai Bora, Fran, bora vé Sai, Grisa Vai, vai, vai Nós temos um gentil diferente Diferente de fazer amor É diferente Todo mundo sempre E vem com ela, diga-taca, diga-taca Parecem duas crianças Quando os pais me fazem carinho Parecem dois passarinhos Brincando pra esconder dentro do ninho Alakitanga, alakitanga de vovô Alakitanga, alakitanga de vovô Alakitanga, alakitanga de vovô É muito chamele, é muito xoló Alakitanga, alakitanga de vovô Alakitanga, alakitanga de vovô Alakitanga, alakitanga de vovô É muito chamele, é muito xoló Alakitanga, alakitanga de vovô Alakitanga, alakitanga de vovô Alakitanga, alakitanga de vovô É muito chamele, é muito xoló Alakitanga, alakitanga de vovô Alakitanga, alakitanga de vovô Alakitanga, alakitanga de vovô É muito chamele, é muito xoló Obrigado, meu irmão Que alegria, que maravilha Banda aí é top, meu amigo É, músico bom, a gente faz tudo o que quer. O que eles fazem, chegam junto. Hein? A gente inventa na hora, eles vão atrás. Então te prepare, a festa vai continuar. Eu quero que você faça mais uma agora, aquela dança e balança no clima, já que você tá naquela energia. A audiência tá linda, maravilhosa. Obrigado, gente. Bora, Beto. Dança e balança, bebê. Posso tocar com a sua banda? Pode. É nossa. Aí, ó. Ei! Ei! Quem sabe mais ao vivo. É essa aí. Beto Barbosa, é show, papai. Balance no ar ou pelo ser, balance em converter. Você precisa conhecer, vem meu meu prazer. Tira e não dá, tchau, 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 tchau. Meu corpo no teu corpo bem colado, muito louco e apaixonado. Caminhando lado a lado, firme e forte com você. Você é minha deusa, minha musa, minha louca inspiração. Vem ficar comigo, vem, minha paixão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Dança e balança, dança e meu bem. Eu estou com você e não te troco por ninguém. Olha o vocal. Dança e balança, dança e meu bem. Eu estou com você e não te troco por ninguém. Bora, Franco! Ei! Balance no ar ou pelo ser, balance em converter. Você precisa conhecer, vem meu meu prazer. Meu corpo no teu corpo bem colado, muito louco e apaixonado. Caminhando lado a lado, firme e forte com você. Você é minha deusa, minha musa, minha louca inspiração. Vem ficar comigo, vem, minha paixão. Olha o vocal do Flamengo, Jai! Dança e balança, dança e dança e meu bem. Eu estou com você e não te troco por ninguém. Dança e balança e dança e dança e meu bem. Deus, eu estou com você e não te troco por ninguém. Perto, barbota, o rei da lambada. Quem é rei nunca perde a majestade. Vem, amor, comigo, vem me amar. Tem que ser agora, eu não posso te esperar. É o fogo atendido às paixões Que faz da vida um mar de emoções. Vem, amor, comigo, vem me amar. Tem que ser agora, eu não posso te esperar. É o fogo atendido às paixões Que faz da vida um mar de emoções. Bambulei, só eu e você no Bambulei, Bambulei. Bambulei, só eu e você no Bambulei, Bambulei. Bambulei, só eu e você no Bambulei, Bambulei. Preta, vou ser a minha paixão Estrela encandecendo meu mundo de ilusão Sobe e desce rolando no chão Eu toque, toque no meu coração Bambulei, só eu e você no Bambulei, Bambulei. Vem amor, comigo vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz dar vida um mar de emoções Vem amor, comigo vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz dar vida um mar de emoções Bambolê, só eu e você Vamos, 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 vamos Bambolê, só eu e você Vamos, 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 vamos Bambolê, só eu e você Vamos, vamos, vamos Bambolê Vem favor, você é a minha paixão Estrela incandescente no meu mundo de ilusão Só me desce rolando no chão É toque, toque no meu coração Bambolê, só eu e você Vamos, vamos, vamos Bambolê Bambolê, só eu e você Vamos, vamos, vamos Bambolê Bambolê, só eu e você Vamos, vamos, vamos Bambolê Só eu e você Vamos, vamos, vamos Se inscreva no canal.